E aí, nega véia, dando um picolé pra guriazinha, é foda, meu, essa situação que algumas crianças vivem hoje em dia, ela tá acompanhando a mãe dela no trabalho e a patroa ficou comovida com a situação dela, né, tá acompanhando a mãe dela que tá vendo algumas coisas aqui na beira, e ela resolveu dar um picolé pra ela. Direto a gente tá falando pros nossos filhos, né, que eles não têm noção da vida que eles têm, assim, porque tem muita criança que às vezes só quer comer alguma coisa, que às vezes só quer ter um brinquedo, que às vezes só quer ir num lugar legal. E eu mesmo, né, quando eu era criança não tinha metade das coisas que eles têm, então a gente tá sempre tentando ensinar eles a valorizarem cada coisa. Lá foi ela, a parceirinha da mãe dela. A nega véia foi comprar um picolé pra guriazinha e já ficou lá. O cara tá vendendo umas pulseiras, picolé, pulseira, mas são ruins de negócio aqui. Aqui é outra batida. Aqui tu acha que o cara vende picolé, o cara já abre uma pochete, já vem um monte de biquíni pra rua. Ah, que loucura, né. Não, e eles são tramposos, eles passam do lado da nega véia com os biquíni, assim, ó. Assim, ó. Aí. Aí. Brilhosinho, tu não gosta, madrinha? Brilhosinho, assim? Com glitter? Com lantejolinha? Hã? Neonzinho pro nego? É, amor? Tu tá respondendo o meu? Tô. Sim, muito. Te amo mais que tudo. Também te amo muito, tá, amor? Minha vida. Te amo. Ela me fiscaliza tanto que ela vai até na caixinha, ela vai na caixinha, ela vai nos comentários, é ruim de jogo, o pincher é ruim, aí. Putz, aí tu me pegou, hein, Floripo Rio. Cara, depende do teu objetivo, né. O Rio, ele é uma parada, assim, mais, mais badalada, mais agitada, tem bastante pagode, coisa pra fazer. Floripa funciona mais durante o dia, né. Tipo, as praias, o foco principal de Floripa é a praia, né. Então, acho que os dois são top, só que depende do teu objetivo, né. Depende da tua personalidade, se tu quiser morar, o que que tu gosta mais, se é mais agitado, Floripa é mais calmo, funciona mais durante o dia, né. As praias, acredito que são mais paradisíacas, assim. O Rio é samba, pra caramba, bem agitado. Quem gosta de carnaval, barzinho, de noite, confraternizar, é mais pra cima, assim, nesse sentido. Então, ambos têm essas qualidades, depende do teu gosto. Ô, meu irmão, tamo junto, viu. Cara, só aparecer na casa dos guri, mais cedo ou mais tarde eu vou estar lá, e a gente troca uma ideia, é nóis. Os guri já foram muito, pai, pra Magistério. Não vai atrás, muito, muito Magistério. Quintão, Rei do Peixe, Pinhal, Cidreira. Última vez que eu estive em Magistério, deu uma briga lá. Meu, até cadeirante apanhou, facada, tudo. E aí, negão, já lançado no trampo? Obrigado pelo piquete, nego, ó. Piquete gostoso, nego. Fazia horas que eu fazia uma p... tão furioso. Fazia horas que tu não me mamava, nego, ó. Que mamar gostoso, nego, ó. Nego p... inteiro, sem vergonha. E o pele até me acostura, nego p... abundo. É!